Música Nesta terça-feira, dia 18 de agosto, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária, uma sessão ordinária, que acontece no plenário Coronel Valença, a partir das 10 da manhã. Dessa vez, os parlamentares discutem um projeto de lei, esse projeto de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do município no valor de R$ 80 mil. Você vê essa e outras discussões ao vivo, a partir das 10 da manhã, aqui no canal 18.2 e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá e acompanhe diversas atividades que acontecem no Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. Música 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 Música